Vamos provar esse tal de açaí que todo mundo diz que gosta. Vamos ver se é bom mesmo. Tem gosto de terra. Vou dar a segunda chance aí pra esse tal de açaí. Não virei minhoca. O leiro nunca desiste, né? Vamos lá, provar mais uma vez esse tal de açaí. É, prefiro sorvete. Me deu uma vontade de comer açaí só pra sentir aquele gostinho de terra, sabe? Eu não sei como tem gente que não gosta de açaí que fala que açaí tem gosto de terra. Quem? Eu? Eu era desse jeito? Não, eu não.